Música O By Society de hoje começa com a Lucimara, que celebrou o aniversário e recebeu os parabéns do esposo Fernando e da filha Tamires. Felicidades! Parabéns para o Alexandre e a Fabiana, que completaram 20 anos de casados no dia 17 e celebram a data com muito amor. Que Deus continue abençoando o casal. O Antônio Carlos recebe os parabéns de sua esposa Lurdinha, seus filhos Douglas, Daiane e seus netos Cauã, Caio, Sofia e sua nora Cris. Todos lhe desejam muito sucesso em sua vida. A Aline Teixeira ganha o carinho do irmão Alain pela celebração de mais um ano de vida. O Kleber comemora aniversário e recebe os parabéns da Sidneia, dos filhos, de seus pais Maria e Antônio, da irmã Neide e todos os familiares. Que Deus cubra de bênçãos a vida da Fátima, que celebrou mais um ano de vida e ganhou o carinho dos familiares. O Jair parabeniza o filho Denilson Gonçalves, que faz aniversário sexta-feira. Ele também recebe o carinho da mãe Rosana, dos irmãos Rian, Vanessa, Júnior e do sobrinho Bernardo. Paz, saúde e alegrias para Joana, que no dia do seu aniversário recebeu muitos abraços de todos os familiares e amigos. Que Deus a abençoe sempre. Mais parabéns para Luísa, ela festeja a data com os amigos e familiares. Feliz aniversário para Marina, que Deus a abençoe sempre. O Luizinho recebeu mensagens de carinho e abraços pela celebração de mais um ano de vida. O Zezinho e a Marilene completam 38 anos de casados e recebem os parabéns de seus filhos. Que Deus a abençoe sempre essa união duradoura. E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi, que vem com a Ana Júlia, o Diego, a Eloá, a Letícia, a Luísa, o Samuel e o Vinícius. E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi, que vem com a Ana Júlia, o Diego, a Eloá, a Eloá, a Eloá e a Educação. E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi, que vem com a Ana Júlia, que vem com a Ana Júlia, a Anupú com a Ana Júlia e a Ventura, que vem com a Ana Júlia. A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo do paparazzi.